Tudo é igual, nessa minha aldeia Sempre está, nessa mesma paz De manhã, todos se levantam Prontos pra dizer Bonjour! 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 Vem o padeiro com seu tabuleiro Com pães e bolos pra ofertar Tudo aqui é sempre assim Desde o dia em que eu vim Pra essa aldeia do interior Bom dia, Bela! Bom dia, Messie! Aonde você vai? A livraria. Acabei de ler uma belíssima história É sobre um pé de feijão, um ovo e... Que beleza! Maria Spaghetti! Depressa! Temos aqui uma garota estranha